Evangelho segundo Mateus, primeiro capítulo, versículo 18, diz assim o texto sagrado Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que quer dizer, Deus conosco O texto resume bem como foi o nascimento de Jesus Mas diz o capítulo 2 do mesmo Evangelho de Mateus Que apareceu em Jerusalém os reis magos E então trouxeram e depositaram diante de Jesus presentes E ele e então sua família Receberam todos os cumprimentos destes homens Que conseguiram passar durante muitos dias de viagem E chegaram até Jerusalém E ali em Jerusalém Recebidos por Herodes Inquiridos pelos líderes judaicos Descobriram que a palavra de Deus dizia que o Messias nasceria em Belém Então correram até lá E a estrela que os precedia desde o Oriente Assim pousou sobre a casa E eles então depositaram presentes ao Salvador Dando para ele as honras de verdadeiramente um nascimento de um grande rei Mas eles voltaram por outro caminho Porque assim a palavra do Senhor nos afirma Que o rei Herodes teve intenção maligna no coração Querendo enganar os magos que vieram do Oriente E eles então tomaram outro caminho E ele manda destruir, manda matar todas as crianças de dois anos para baixo Para você ter noção O quanto estes homens demoraram para vir do Oriente E eles acuradamente Herodes precisou o tempo em que a estrela tinha nascido no Oriente E depois pela certeza que tinha Ordenou que dois anos para baixo É óbvio que ele deu uma margem boa ali Se matassem todas as crianças daquela região Mas o Espírito revelando o coração do pai José Envia ele para o Egito Porque através de sonho novamente foi Ele trazido essa consciência, essa mensagem Mateus capítulo 2, versículo 19 Tendo Herodes morrido Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito E disse-lhe Desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel Porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel Tendo porém ouvido que Arquelal reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes Temeu ir para lá e por divina advertência Prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia E foi habitar numa cidade chamada Nazaré Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas Ele será chamado Nazareno Nazareno é o nome messiânico de Jesus Jesus de Nazaré Isaías assim o faz o capítulo 11, versículo 1 Que é o versículo oficial que está estampado na capa dos nossos boletins dessa noite Do broto de Jessé virá um rebento Esse broto é a raiz no hebraico de Nazaré Netzer Por isso Nazaré é o nome da cidade Netzeré Ou seja, a cidade que brota A cidade que possui um broto Um renovo Um rebento É um renovo É uma árvore gigantesca Que cai com a força contrária de tempo De tempestade, de raios E quando ela cai, ela é destruída Ela começa a podrecer E quando aquela árvore está podre Ela não tem mais o que produzir Sai do seu caulo e do seu tronco Um broto E esse broto é muito mais forte E muito mais resistente do que a árvore que caiu É essa referência que se faz a Jesus O reino de Israel estava caído Mas a palavra diz que ele viria restaurar o reino caído de Judá Graças a Deus, porque isso se faz verdade E diz mais o texto sagrado Capítulo 3 de Mateus Não diz assim naqueles dias que foi naquele momento Não, mas alguns dias, ou melhor, alguns anos depois Veio a palavra do Senhor para João Batista E o capítulo 3, versículo 1 Diz assim Naqueles dias apareceu João Batista Pregando no deserto da Judéia E dizia Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus Porque este é o referido Por intermédio do profeta Isaías Voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor E endireitai as suas veredas Usava João, vestes de pelos de camelo E um cinto de couro A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre Então saíam a ter com ele Jerusalém Toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão E eram por ele batizados no rio Jordão Confessando os seus pecados Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus Vinham ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu a fugir da ira vindoura Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento E não comeceis a dizer entre vós mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão Já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo O contexto de que Mateus está trazendo para nós É uma visão tão ampla Que nós, às vezes, não temos a percepção Do que isso significa O contexto traz para nós que Depois de Jesus ter a sua infância Depois que o texto traz a sua revelação Do tempo oportuno que eles estavam Produtivamente assim tendo Vem a palavra do Senhor dizendo Que aparece agora a manifestação, então Desse Messias que foi anunciado pelo céu Que é uma criança que se transforma um homem E agora, antes do ministério de Jesus aparecer Diz a palavra do Senhor Que João Batista aparece pregando E ele tem uma pregação incisiva Dizendo que o reino de Deus está próximo E aí todos chegam para serem batizados Mas ele não tolera batizar ninguém Sem o fruto daqueles que estão aptos Para entrar no reino de Deus E a primeira obra que se faz Pelo poder de Deus De alguém querer entrar no reino de Deus É verdadeiramente ter um coração Que parte as suas vontades E a sua boca abre-se Para confessar pecados Ela provoca um arrependimento profundo Aquele homem Esguio, magro, esquelético Porque gordo ele não era Comendo gafanhoto e mel silvestre Não tinha como, meu filho Dieta rigorosíssima Esse homem devia ser alguma coisa assustadora Sua veste Nenhum conforto Diz a palavra que era de Pele de camelo Algo comum naquela época Esse homem era estranho Era um homem esquisito E ele está onde? Nos templos de Jerusalém Não, isso está lá no monte de água Onde tem muita água Para batizar E o povo se chegava até ele E ele dizia Aqui está a voz que clama no deserto Endireitai os vossos caminhos Que o reino de Deus está perto Mas muitos se chegaram Para ouvir a respeito do reino de Deus Com suas próprias posições Os fariseus vieram Isso aí é alguma coisa de Deus É divinal Vou chegar aí e quero ser batizado Encararam o João Batista O primeiro Batista já não era fácil A hora que encararam o João Chamado o Batista Ele olha para aqueles homens e diz Passa daqui Se some da minha presença Acho que eu tenho alguma coisa de João Batista De vez em quando incorporo o João Batista aqui Vaza, vai embora Os carmas por quê? E ele ainda diz com todas as letras Vão produzir fruto dignos de arrependimento E não venham com churumelas Não me vem com esse ditadinho Que nós somos descendência de Abraão Porque desses cacovei de pedra Essas porcariadas aqui Que nós estamos passando por cima Se Deus quiser Ele levanta descendência Que você vai ali No melhor laboratório de balneário De Itajaí De Florianópolis do Brasil Vai tirar DNA E está lá dizendo que é filho de Abraão Porque Deus pode fazer o que Ele quer Mas eu gosto demais Ele diz Vocês não são melhor do que essas pedras aqui Caídas no chão E ele ainda ressalta isso dizendo Já está posto o machado da raiz das árvores Toda árvore, pois, que não produz bom fruto É cortada e lançada ao fogo A palavra de João Batista Não era esguia como o seu corpo Era uma palavra de definição Tem muita gente Que chega no Natal Começa a buscar um Deus Cheio de paz Cheio de amor Que 2014 Cheio de paz O que desejar em 2012, 2013 Foi o ano de maiores Cuiambação que teve nesse mundo É um passando o outro para trás É um querendo arrancar o zóio do outro É um que fala e não cumpre É um que dá a sua palavra e volta atrás É um morrer de mentira De falcatruas Querendo paz Aonde não tem paz Por isso bem disse o profeta Dizendo que O machado está posto a raiz E ele veio para derrubar E quando perguntam para Jesus Como é seu ministério Ele diz Eu não vim trazer paz Eu vim escuiambar o coreto Aquilo que está certo Nós viemos bagunçar O reino de Deus Não é um reino Que se submete Às condições humanas O reino de Deus Não se dobra A estas liturgias Da modernidade Dos últimos dias Principalmente A hipocrisia Da paz Do final do ano O tempo onde o povo começa Fica o ano inteiro Bicuto Com a família Obrigado Mas chega no Natal Eu vou pedir perdão Para a gente Pelo menos comer o piru junto A gente comer um chester junto Aí o irmão Me perdoa No primeiro do ano Já toma uma cachaça O pau pega E fica brabo de novo Até o próximo Natal Essa é a paz Que o mundo tem Essa é a paz Que se prega E essa é a paz Que querem trazer Quando chega dentro da igreja Encontra quem? Silas O Batista Vaza Aqui não tem Dispariedade Porque no reino de Deus Só tem um caminho De entrada E o caminho De entrada É o caminho Do arrependimento Não existe outro jeito Um caminho De confessar pecados Um caminho De gemer Diante de Deus E dizer Tem piedade De mim Senhor Um caminho Não de honra Mas um caminho De pesar Um caminho Verdadeiramente Que vai Nem que seja possível Dar sua vida Mas vai cumprir O que sua palavra Disse Porque a palavra Do Senhor Mesmo diz Seja o teu falar Sim Sim Não Não O que passar disso Vem de procedência Maligna Temos que ter uma vida Que chega no final do ano Prepara as prerrogativas Todas Eu vou fazer isso E isso E isso Em 2014 Tu não vai fazer nada Nem precisa fazer listinha Ou bocó Porque tu não vai fazer nada Se tu não fez em 2013 2014 2025 Tá tu fazendo lista ainda Porque não conseguiu fazer Porque nós não estamos aqui Pra fazer lista Nós estamos aqui Pra usufruirmos A vida de Cristo Em nós Nós estamos aqui Pra fazer diferença Por isso não podemos Entrar dentro De uma caixa quadrada O reino de Deus Não se enjaula O reino de Deus Não produz As mesmas qualificações Que o mundo quer O reino de Deus É completamente Incompreensível Por isso que diz A palavra do Senhor Aquele que não entende O reino no espírito Não consegue Porque o reino Se discerne espiritualmente Não adianta querer Botar o reino O mundo quis Botar o reino Dentro das festas Uma festa religiosa Dentro do mundo Não conseguiram E aí botaram Papai Noel Aí botaram Pinheirinho Aí botaram Festa Aí botaram Tem que encher Isso o mundo Entende Isso pro ego Das pessoas Faz bem Lembrar de mim No Natal Me deram presente Me fizeram Isso é Bem o que nós Bem já sabemos Mas o reino de Deus Não precisa disso O reino de Deus Não se Não se limita A cantigas Natalinas Em volta De uma árvore Celebrando O nada Por o que convém O reino de Deus É diferente O reino de Deus É produzido Por um arrependimento Profundo Quando aqueles homens Começam a interrogar João Capítulo 3 Versículo 11 De Mateus Ele diz Eu vos batizo Com água Para Arrependimento Eu estou batizando Vocês Para que quando Messias chegar Encontre corações Arrependidos Corações que Verdadeiramente Se quebrantam Corações que Confessam Seus pecados Corações que Entendem O valor Da obra De Cristo E diz mais o texto Mas aquele que Vem depois de mim É mais poderoso Do que eu Cujas sandálias Não sou digno De levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Esse Jesus Que batiza Com o Espírito Santo E com fogo Ele diz No versículo 12 A sua pá Ele a tem na mão E limpa completamente A sua eira Recolherá o seu trigo No celeiro Mas queimará a palha Com fogo inextinguível Versículo 13 Por esse tempo Dirigiu-se Jesus Da Galileia Para o Jordão Afim de que João o batizasse Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado por ti Tu vens a mim Mas Jesus lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém cumprir Toda a justiça Ele então admitiu Batizado Jesus Saiu logo da água E eis que se lhe Abriram os céus E viu o Espírito De Deus descendo Como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz Dos céus Que dizia Este é O meu filho amado Em quem Me compraço Manifesta então Ali o começo Do ministério de Cristo João capítulo 3 Versículo 16 Ao 21 Vamos ver A manifestação Desse Desse reino A missão Do filho Porque Deus amou Ao mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna O mundo não consegue Entender esse presente Não consegue ver A obra de Cristo Não consegue perceber A glória do ministério De Cristo E aí fica Celebrando Apenas O nascimento Do Messias É dia de nós Temos paz Meu filho O nascimento Do Messias Para nós celebrar Que Deus se fez carne E habitou entre nós Mas a nossa celebração Não fica só nisso A nossa celebração É porque Deus Lembrou de nós E ele se encarnou Como homem Mas ele teve uma missão Ele tem um ministério Ele tem algo a cumprir Nas nossas vidas E esse ministério É verdadeiramente Derramar o amor Do pai Que entrega o seu filho Unigênito A todo que nele crê Para que nós Os perdidos Não venhamos a perecer Mas possamos possuir A vida eterna Versículo 17 Porquanto Deus Enviou o seu filho Ao mundo Para que Julgasse Não para que julgasse O mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem nele crê Não é julgado O que não crê Já está julgado Julgado Porquanto não crê No nome Do unigênito Do filho de Deus E o julgamento É este Que a luz Veio ao mundo E os homens Amaram mais As trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram Más Sem arrependimento A conclusão Do amor Do coração Do homem É trevas E a conclusão Das suas obras São Malignas Suas obras Eram Más É o texto que diz isso 20 Pois todo aquele Que pratica O mal Aborrece a luz E não se chega Para a luz Afim de não serem Arguidas As suas obras Assim Afim de não serem Vistos Os seus pecados O que que João Diz lá Você quer entrar No reino de Deus Primeira coisa Confessa pecado Neguinho E branquinho também É Todo mundo Confessa pecado Você vai abrir a boca E vai dizer Que tem de ruim E tento Você vai se arrepender Desse negócio E então o reino de Deus Vai começar a florescer Na sua vida Sem confissão de pecados A Bíblia diz Que nós vivemos Uma prática do mal E essa prática do mal Aborrece a luz E nós não nos chegamos A luz Porque se nós Não chegarmos a luz Se nós não chegarmos Ao filho Se nós não chegarmos A Cristo O que que vai acontecer Vai ser exposto Quem? O nosso pecado As nossas fraquezas Quem somos E nós não queremos 21 Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que suas obras Sejam Manifestas Porque são feitas Em Deus E benço As obras São manifestas Em Deus Quem Não vive Fazendo boas obras Quem vive Diz o versículo 21 Quem pratica A Verdade Quem anda na verdade Quem caminha na verdade Quem verdadeiramente Age na verdade E isso diz o texto Aproxima-se da luz Afim de que suas obras Sejam Descobertas Manifestas Olha que diferença Mas o que tem de crente Sem vergonha Que não se arrepende O mesmo coração Dos fariseus Lá atrás Que se chegam Para Deus Porque vão à igreja Porque são dignos O bastante Para serem chamados De santos Porque não matam Não roubam Não fumam Não tomam Não fazem nada E desperdício Podia estar fazendo tudo E indo para o inferno Como está indo agora Sem fazer nada disso Mas eu não vou para a balada Eu não faço nada O Zé está desperdiçando a vida E Zé O cara não vai para a balada Não fica com as meninas Não bebe Não se droga Não faz nada De bom Dessas coisas do mundo E ainda morre E vai para o inferno Já imaginam É muita desgraça Para uma vida só É melhor o cara Se desgraçar De uma vez Sem arrependimento Nós não conseguimos Praticar a verdade E aí nós temos Entendimento da verdade Mas as nossas obras São más Porque nós escondemos Muito bem quem somos E se você quer mostrar Quem tu é Vem para a igreja A igreja Tem uma meia dúzia De fofoqueiro Você diz Eu estou precisando No outro dia Todo mundo sabe Que tu está precisando É os irmãos Que amam você De coração Onde eles ficam esperando Você abrir o coração Para eles Fazer uma salada E você fica aí Por causa disso Não meu filho Pecado confessado Eu quero que você entenda Nunca mais será Um pecado cheio De vergonha Porque ele é exteriorizado Para ser curado E arrancado Este poder de você E o Senhor Jesus Quando esteve na cruz O Senhor Jesus Manifestou esta glória E então Nós precisamos entender Quando Jesus Traz esta grande visão No mesmo capítulo 3 Versículo 13 Diz Ora Ninguém subiu aos céus Senão aquele que de lá desceu A saber o filho do homem Que está no céu 14 E do modo porque Moisés Levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem Seja levantado Para que todo que nele crê Tenha a vida eterna A forma de se obter a vida eterna É como foi no deserto Moisés O povo foi atacado por serpentes no deserto E Deus mandou Moisés Eles levantaram uma serpente Uma haste Um cepo E amarrou uma serpente De bronze E todo que fosse mordido Por uma serpente Uma víbora E olhasse para a serpente Que estava lá De bronze No cepo Era curado O anticrotálico Mais poderoso Da história O antiofídico Que não se colocava na veia Era no zonho Você já imaginou isso? O cara olhava para aquela Aquela cascarel Que tinha comido a ele pela perna Ele olhava para aquela de bronze E era curado Isso é poder demais Isso é ação profunda É uma estrutura de fé E aí o Senhor Jesus Como aconteceu lá No tempo passado Agora entre nós O filho do homem Será levantado E todo que mirar Todo que olhar Todo que ver ele Receberá Uma identificação profunda Com ele Para o que? Para que pudéssemos Usufruir A vida E a glória de Jesus Romanos capítulo 6 Jesus manifestou Seu ministério E ele fala Para Nicodemos Que assim como Moisés Levantou o filho do homem Precisava É necessário Tem que ser levantado Mas por que Ele precisava morrer Numa cruz? Por que que ele tinha Que ser levantado? Por que que ele tinha Que passar por essa situação? Para que nós Pudéssemos usufruir Nesse corpo de carne A glória da libertação Do poder do pecado Não acabamos de ver No texto que diz E ele levará E ele salvará O seu povo Dos seus pecados João Batista Em João Quando vê Jesus Vindo para ser batizado Ele chama o povo E diz Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tem uma ação Sobrenatural Gloriosa E ela é verdadeiramente Um mover de fé É este anticrotálico Que vai entrar na nossa vida É este antiofítico Esse soro de misericórdia Que tira o veneno Do pecado de nós E é a manifestação Da obra da cruz de Cristo Quando que isso aconteceu Quando ele estava na cruz A palavra do Senhor Diz que ele Quando foi levantado Atraiu todos A si mesmo Ele colocou todos No seu corpo Nós fomos todos Batizados em Cristo Nós fomos inseridos Porque ele não poderia morrer Porque o salário Do pecado é a morte Ele não tinha pecado Como é que ele ia morrer? Está pendurado lá na cruz Até hoje Mas quando todos Foram atraídos No corpo de Cristo Ele recebeu no seu corpo O meu pecado E o seu pecado A minha vergonha E a sua vergonha Então me diga uma coisa Meu querido, amado irmão Por que que você tem Vergonha dos seus pecados Se eles não te pertencem? O Senhor Jesus Pagou por cada um deles Eles não são mais teus Eles agora tem um Senhor Esses pecados Que você esconde Que você guarda Que você está ali Intimamente ligado com eles Eles são verdadeiramente Do Senhor Jesus Porque a Bíblia diz Vós fostes comprado Com alto preço E preço de sangue Ele pagou cada um Dos seus pecados Ele nos redimiu De todo pecado Mas para isso Precisamos nos identificar Com este Cristo E Romanos 6 Traz bem isso Versículo 5 Porque Se fomos unidos Com ele Na semelhança Da sua morte Unidos Identificados Estamos no mesmo lugar Certamente O seremos também Na semelhança Da sua ressurreição Sabendo isto Que foi crucificado Com ele O que? O nosso velho homem Para que o corpo Do pecado Esse corpo Seja destruído E não sirvamos O pecado Como escravos Os irmãos da igreja Já sabem muito bem A definição desse versículo Mas quem sabe Você está nos visitando Nessa noite Eu quero compartilhar Com vocês O texto diz Que o corpo do pecado Foi destruído Na cruz com Cristo Para que nós Não sirvamos mais Ao pecado Como escravos Esse pecado aqui Está no singular E na carta de Romanos O capítulo 3, 4 e 5 Todas as vezes Que Paulo escreve Pecado No singular Ele se refere A um senhor Ele se refere A um dominador Ele se refere A alguém que exerce Um domínio poderoso Do qual nós não podemos Dizer que não Por isso a Bíblia Não o determina Como senhor Mas coloca Substantivos e adjetivos Que o qualificam Como senhor Porque o texto Do versículo 6 Diz Para que não sirvamos O senhor pecado Como escravos Para que nós Não sejamos O que? Estejamos sujeitos A este senhor Por que não Sejamos? Porque antes da obra Da cruz de Cristo Nós estávamos sujeitos A este senhor pecado Nós não queríamos pecar Eu não quero roubar Eu não preciso Eu preciso do dinheiro Mas eu não posso pegar Esse dinheiro Não é meu Mas o senhor pecado Lá dentro do ser humano Chamado o velho homem Dizia o que para você? Pegue E você ia lá E pecava Eu não quero me prostituir Pastor Eu não quero me prostituir Quantas vezes Escuto pessoas Que chegam até mim E diz Pastor Estou passando Uma vida desgraçada Eu não quero me prostituir Eu não quero ter essa vida É minha filha Mas o senhor pecado Diz Se prostitui E a pessoa vai e faz Porque o senhor pecado Ele manda E o homem velho Obedece Mas o que diz o texto? Sabendo isto Que foi crucificado com ele Com Cristo Nosso velho homem O que aconteceu? Quando Jesus estava lá Naquele madeiro O velho homem Foi feito o que? Grampiar o velho homem Na cruz Meter o prego Em Jesus E é uma verdade Mas meter o prego No velho desgraçado Homem Que foi colocado No meu senhor E a bíblia diz Que quando eu entendo isso Assim como uma serpente Levantada Tirava o veneno Do corpo daquele Que cria Assim eu olho Para a cruz E me identifico Com a obra de Cristo Também recebo Dessa cruz A eliminação Do veneno Do pecado Diz o texto sagrado Eu preciso passar Por uma ação de morte Jesus morreu E o versículo 5 Diz Se fomos unidos com ele Na semelhança da sua morte Certamente também seremos Na semelhança da sua ressurreição Por que precisamos morrer? Porque se não morrermos Pela fé em Cristo Esse corpo fica dominado Pelas estruturas deste mundo O senhor o pecado Continua mandando Versículo 7 diz isso Por quanto quem morreu Está justificado Do pecado Pastor Você morreu Graças a Deus O meu corpo Ainda vai passar pela morte Mas o meu velho homem Ele já foi crucificado Com Cristo Diz o texto sagrado Sabendo isto Sabendo isto Que foi É passado Ele não está crucificado Hoje Mas ele foi crucificado E eu creio Que eu fui crucificado Com ele E assim como ele foi Eu fui E se eu fui Eu recebi O poder Sobre a morte E o veneno Que me mandava Agora o velho homem Diz Não faça isso Cala a boca Velho homem Agora quem manda É Cristo Pois ele vive em mim E então o apóstolo Paulo Diz com todas as letras Em Gálatas 2, 19 e 20 Fui crucificado Com Cristo Agora Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E o viver Que agora vivo na carne Vivo pela fé No filho de Deus Que me amou E se entregou por mim É por ele que nós vivemos E se não for Este anticrotálico Este antiofítico Este soro da fé Nós vamos ser dominados Pelo pecado O que diz mais o texto? Este senhor pecado É desgraçado 8 Ora se já morremos com Cristo Cremos que também com ele Viveremos Sabedores de que Havendo Cristo Ressuscitado dos mortos Já não morre É óbvio que ele não morre Ele ressuscitou Ele venceu a morte E diz mais o texto A morte Já não tem domínio Sobre ele Glória a Deus Que ele venceu a morte Se a morte Não tem domínio Sobre Cristo E nós estamos nele Então a morte Não tem domínio Sobre nós E o senhor Jesus Bendice nas escrituras Aquele que crê em mim Ainda que morra Viverá E por que nós temos Que morrer então Bastou? Porque esse corpo de carne Conheceu o pecado E a bíblia diz O pagamento do corpo de carne É a morte Mas a minha alma Conheceu o antiofítico Mais poderoso Ela conheceu a libertação Do pecado Nesse corpo de carne Por isso Isso é uma afronta O inferno Porque o diabo Usava nós como marionete Faz, não faz Diz, não diz Mas quando eu morri Com Cristo Ele perdeu o seu poder E o senhor pecado Foi destituído Do seu lugar de domínio E passou a reinar Sobre a minha vida O senhor Jesus O pai da glória É isso que o texto Está dizendo para nós Versículo 10 Pois quanto a ter morrido De uma vez para sempre Morreu para o Pecado Mas quanto a viver Vive para Deus Olha, é nós na fita Versículo 11 Assim também vós O que eu devo fazer, pastor? Considerai-vos Mortos para o pecado Mas vivos para Deus Em Cristo Jesus 12 Não reine Olha, o senhor pecado Reinava Agora a Bíblia diz Que ele não está mais Na posição de mandar E de reinar Mas quem que tira ele de lá É a burduada da fé É nós O que me dói no coração É que tem muitos crentes Que ainda o senhor pecado Domina Ainda o senhor pecado Desfaça Ainda o senhor pecado Seduz E ainda o senhor pecado Produz um coração Tão duro Que não consegue se arrepender Como preguei hoje pela manhã Na EBD Feche os olhos e pense A última vez que o teu coração Se rasgou em lágrimas De arrependimento e confissão Diante de Deus Não me fale nada Porque faz muito tempo Mas Jesus fez isso O reino de Deus Está aberto Diante de nós Todos os dias Mas nós temos que chegar Diante dele Com o coração arrependido Porque este é o único jeito Que se chega diante de Deus Em Romanos 3 diz Não sabeis vós Que o arrependimento Que o pai vos dá É fruto da sua bondade É para nós Nos arrepender Não precisamos da bondade Porque nós somos Duro de coração Duro de coração Nós precisamos disso E não é uma mensagem Só para você Meu irmão Eu preciso estar Com os meus olhos Cheios de lágrimas Confessando todas As minhas mazelas Porque quanto mais Me apresento Diante de homens De pastores De líderes Como sou Mais o poder De Deus Vem sobre mim E mais manifesta Sua graça E o meu amor Pela sua igreja A qual ele pagou Um alto preço Porque não tenho Vergonha Dos meus pecados Porque eles não são Mais meus Mas pertencem ao meu Senhor E ele é Jesus E ele domina Sobre todas as coisas O que diz mais o texto Doze Não reine portanto O pecado Em vosso corpo mortal De maneira que Obedeçais As suas paixões Treze Nem ofereçais Cada um Os membros Do seu corpo Ao pecado Como instrumentos De iniquidade O que eu devo fazer Pastor Mas oferecei-vos A Deus De que forma Como ressurretos Dentre os mortos E os vossos Membros a Deus Como instrumentos De justiça Bendita a palavra Do Senhor Que foi dito Lá em João Que nós lemos Aqui em João 3 Aquele que vive Na prática Da justiça Ó Chegou aqui O que você tem que fazer Oferecer o seu corpo mortal Como ressuscitado E como instrumento De justiça E a garantia Versículo 14 Diz pra nós Porque O Senhor pecado Não terá domínio Sobre vós Pois não estáis Debaixo da lei E sim Da graça Aleluia Versículo 17 Do mesmo capítulo 6 Mas graças a Deus Porque outrora Escravos do pecado Noutro momento Noutra época Contudo viestes A obedecer de coração A forma De doutrina Que fostes entregues E uma vez Libertados do pecado Não é pra ser libertado Do pecado todo dia Toda hora Uma vez Libertados do pecado Fostes feitos Servos da Justiça Falo como homem Por causa da Fraqueza da vossa carne Assim como Oferecestes Os vossos membros Para a escravidão Da impureza E da maldade Para a maldade Assim Oferecei agora Os vossos membros Para servirem A justiça Para a santificação 20 Porque quando Eres escravos Do pecado Estáveis isentos Em relação A justiça Por que isento? Quem é que é Escravo do pecado Pode praticar A obra de justiça É impossível Bem como Por isso está isento Mas vai praticar Uma coisa que ele não tem Ninguém pode dar Aquilo que não possui Que diz mais 21 Naquele tempo Que resultado Escolhestes Somente as coisas De que agora Vos envergonhais Porque o fim Delas É a morte 22 Agora porém Libertados do pecado Transformados Em servos de Deus Aleluia Cristo nos fez Seus servos Pendes o vosso fruto Para a santificação E por fim A vida eterna Aleluia Versículo 23 Porque o pagamento O salário A recompensa do pecado É a morte Mas o dom gratuito De Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Você tem todo o direito De celebrar o Natal Mas nós celebramos A vida eterna Você tem todo o direito De dar presente Não é errado O reconhecimento Mas uma coisa é errada Nós colocarmos Os presentes A festança A cumilança Na frente Do Senhor da Glória Porque Ele não veio aqui Apenas para manifestar Tempo de comunhão Entre os homens Ele veio para trazer A vida eterna A todo aquele que crê Está diante de você Nessa noite Os textos Da palavra de Deus Que verdadeiramente Trazem com toda eficiência Que nós fomos Libertados do pecado Fomos unidos A Cristo Recebemos o poder Sobre o Senhor Sobre o Senhor pecado Ele perdeu O seu manuseio O seu reinado Ele foi destituído Mas nós agora precisamos Em duas, três vezes Paulo diz Assim ofereçam os vossos membros A Deus Agora porém Diz o versículo 22 Libertados do pecado Transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto Para a santificação E por fim A vida eterna É isso Que o Natal Significa O Natal Ele começa com um menino Numa manjedoura Reis magos Na casa de José e Maria Dando presentes Mas ele não fica só lá Ele vai à cruz Ele vai ao sepulcro vazio E ele vai ao Senhor Jesus Que hoje está à direita de Deus Pai Entronizado Porque ele cumpriu A lei E tornou o Senhor De todas as coisas Ele pelo nosso pecado Entrou na morte E a Bíblia diz Que agora ele tem a primazia De todas as coisas Porque ele passou a Senhor De vivos Como também Senhor dos mortos Ele tem tudo Nas suas mãos E nelas Ele detém tudo Porque ele é Senhor De todas as coisas Este Senhor Que traz hoje Apenas a graça Para que os teus olhos Se abram E você possa Verdadeiramente ver O anticrotálico Mais violento Que se possa ter Não tem aqui Na gabinete do pastor Sorinho Para você trocar E botar soro Para lutar contra o veneno É olhar para a cruz E assumir ela E dizer Senhor Eu entendo ela Por isso Jesus disse Aquele que quiser me seguir Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz Todo mundo pensa Que a cruz Uma mulher diz Que é o marido Outro diz Que é a esposa Outro diz Que é o filho Ah eu tenho tanta cruz Na vida Não é cruz Você sabe qual é a cruz Que você tem que levar Todo dia É você Você é a cruz Mais pesada Que você tem que carregar Quando ele diz Negue-se a si mesmo E tome a sua cruz Ele está dizendo Todo dia O velho homem Vai bater na sua porta E vai dizer Eu estou reinando na sua vida Você dizer Cala a boca Não reina mais Agora é Cristo Que reina em mim Todo dia Ele vai assombrar Os teus membros E vai trazer Vontades e desejos E você vai dizer Eu estou Eu fui crucificado Com Cristo Agora já não vivo Agora já não vivo mais O manifestar O manifestar profundo De Deus Que se fez homem Para dizer Que nós humanos Podemos fazer parte Da santidade dele Nós somos o fruto Da santificação de Cristo Por isso recebemos Pela graça O dom Da vida eterna Mas isso É para quem Crê E você pode Crê Nessa verdade A santificação de Cristo A santificação de Cristo